Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Estamato, autoridade do Abismo, e quero falar sobre a Lena. Esse quadrinho aqui, esse encadernado, irado, publicado pela AVEC aqui no Brasil, que é um quadrinho premiado lá fora e que foi uma leitura, assim, que me prendeu do começo ao fim, sabe? Pra quem gosta de terror, seja você fã de terror na literatura, no quadrinho, no cinema, não importa. Se você gosta de uma história de terror, esse quadrinho aqui é um prato cheio. E, enfim, acho que irado é o termo que mais consigo falar, porque realmente é de tirar o fôlego você estar aqui, tá? Então, esse vídeo vai se focando em três aspectos que eu achei que ficava mais interessantes ao longo da leitura. Se você tá buscando o que ler, você vai ter a sua opinião, né? Você vai poder formar a sua opinião se você quer ler ou não até o fim desse vídeo. E se você também conta histórias de todos os tipos, não só de terror, né? Aqui vão ter três dicas também de escrita, tiradas, desse quadrinho aqui, que é excelente. Então, é tanto pra quem é fã de leitura, como também pra quem gosta de escrever e contar as suas histórias. Confere até o fim desse vídeo. Se você gostar, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você achar que alguém pode se interessar pra esse conteúdo, envia também na rede social. O primeiro ponto, assim, que é bem nítido, logo de cara da Helena, é como que a história é intensa e perturbadora. Num nível, assim, bem corajoso, sabe? Porque, mano, é um quadrinho com adolescentes, tá? O elenco principal é todo de adolescentes. E fala sobre algumas questões que eu vou apresentar mais depois do vídeo, tá? Mas as cenas de sem ignorância são bem explícitas, bem ilustradas e bem detalhistas, tá? A história te deixa em dúvida em vários pontos do que tá acontecendo. Os questões são muito interessantes. Todos eles, todos eles, sabe? E você acaba sentindo algo ambíguo ao longo da história, sabe? E você acaba torcendo pra ter um... Pra lendo, né? Se dar bem na história. Mas a história dela é muito trágica. E você vai vendo, assim, o clima é tão opressor que você não consegue nem sentir esperança enquanto você lê. Então é um quadrinho que consegue te prender, mesmo sem dar esperança pro leitor, sabe? Então, enfim, se você quer uma história intensa, uma história em que a cada capítulo vai ficando mais voraz, sabe? Vai ficando mais... te dando, assim, mais frio na barriga, até embrulho na barriga, né? Isso aqui é um ótimo exemplo de uma história, assim, que mantém sempre um ritmo constante e forte na sua narrativa. O segundo ponto é como que eu percebi, assim, várias inspirações nessa história. Então, se você já gostou dessas inspirações como você está agora, você talvez já gostasse também da Lena. E se você nem gosta de que essas histórias e também busca, assim, como se inspirar sem copiar, sabe? Sem ser exatamente igual ao que já foi feito. A Lena é um bom exemplo em que você consegue perceber as inspirações, mas consegue também ser autêntico por si só. E as maiores inspirações que eu percebi lendo a Lena foram Carrie, A Estranha, e também Psicose. O filme do Psicose, no caso, né? Carrie, tem livro, tem filme. Sinceramente, o conceito tá aqui, né? Independente se você assistiu, se você leu os dois. Mas esse quadrinho aqui remete bastante, ou seja, duas histórias. A história tanto da Carrie como a história do filme Psicose. E tá tudo aqui, sabe? E realmente são filmes que eu nunca pensei nos dois ao mesmo tempo, né? Mas eles têm uma temática, assim, de tensão, uma construção de tensão, sabe? Eles têm, no caso, né? No caso, Carrie, A Estranha e o Psicose, eles começam devagar e a chapa esquenta, assim, de uma hora pra outra. Meio que na metade pro final do filme. Esse quadrinho tem um ritmo bem melhor. Logo de cara, já é intenso já, sabe? Você não tem que ler metade dele pra começar a ficar com sangue dos olhos. O que é um risco. Um exemplo assim que eu tô lembrando agora. Eu detesto o filme... Ah, é atividade paranormal. Detesto, porque o filme nada acontece. É tedioso, dá vontade de dormir no filme. Aí, quando ele começa a ficar bom, o filme acaba. Então, eu acho que a ideia era isso, era não ficar intercalando a tensão. Ter a tensão crescente, né? No caso, do... A Tizade é Paranormal. Mas eu acho que ele falha, enquanto Carrie, A Estranha e Psicose acerta. Isso é meio que um parêntese aqui, que não tem tanto a ver com a Lena. Mas é pra você ficar atento, né? Se essa forma, eu acho que Tizade é Paranormal. É uma forma de você não contar uma história paranormal, tá? Uma história de tensão, de suspense. Enquanto o Carrie... Desculpa, enquanto a Lena, essa sim é uma história, assim, que eu acho que é um ótimo, excelente... Nossa, é um excelente exemplo. É um ótimo exemplo pra você ter uma... A tensão certa, sabe? Ter o frio na barriga certa, certo? E no ritmo certo. E o terceiro ponto também da Lena é os tabus sociais, que eu citei no começo do vídeo, que tinha umas questões interessantes que o quadrinho trabalha. Mas esse quadrinho traz alguns tabus muito interessantes. Como sexualidade, tá? Fala bastante de sexualidade nesse quadrinho. E é um dos adolescentes. Então é mais delicado você abordar esse assunto com um elenco menor de idade, tá? Fala de bullying, o que já não é, assim, algo tão... Já não é, assim, tão surpreendente, sabe? Tem 300 mil histórias que falam de bullying hoje em dia. É um assunto importante de ser trabalhado, tá? Mas que não é o que destaca nesse caso aqui. O que realmente me chama atenção, acho que o que mais me chama atenção, é como... A temática constante de sexualidade ao longo dos outros temas também. O que se eu falar também, se eu explicar demais, eu começo da spoiler, tá? Eu já acho que eu falei um bocado citando o Psicose, citando o Carrie, a estranha. Mas eu já tenho uma noção forte do que você encontrar nesse quadrinho, né? Sabendo que ele se inspirou nessas duas histórias, Psicose e Carrie. Mas o Psicose fala um bocado de sexo, mas fala do ponto de vista de um homem adulto maluco, né? A Carrie até fala, mas a Carrie é mais sobre puberdade, não só sobre sexo em si, sabe? É mais sobre a relação, né? Da Carrie com uma menina mega intermititiva, uma menina que sofreia bullying, né? E o sexo é assunto muito pequeno na Carrie estranha, sabe? Ele tá lá, obviamente, mas não ganha um foco. Nesse aqui o foco é bem nítido. Então, assim, é muito tabu nessa história. Então, eu acho que foi uma coragem enorme trazer uma história com tantas questões com o elenco adolescente, tá? E da forma tão sanguinolenta, tão explícita. E acho que explícita é a palavra pra esse quadrinho aqui. Enquanto eu tô falando aqui, me vê essa palavra que eu acho que é a palavra ideal. Esse quadrinho aqui é muito explícito. Tanto na violência dele, tanto nas cenas de morte, tá? Como também nas temáticas em que ele aborda. Ele é uma história clássica, um cara. E que explicita muito conteúdo, muito interessante, de uma forma bem singular. Então, eu acho que vale muito a pena, tá? Nessa história aqui. Seja você fã de qualquer tipo de história, tá? Vai pra você conferir. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Comenta aqui embaixo qual é a sua história favorita de terror, né? De gore, de ignorância, tá? De assassinatos e etc. Dizem aqui nos comentários. Estamos no desafio 366. Dias de escrita é vídeo todo dia sobre mercado editorial, cultura pop e estrelas. Ativa, às vezes, mais de um no mesmo tempo, né? Todo dia, dia de 2020. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.